Música Salve galera Rapaziada Hoje eu estou mais animado Nós conseguimos Vocês viram aí gente Conseguimos salvar o nosso amigo Encontramos ele Não estava muito bem Mas agora ele já está Ele desacordado Ele passou Ele falou para a gente Que levaram ele em uma outra casa Que não sei onde é E depois Botaram ele naquele túmbulo Onde encontrou ele Ele estava muito Realmente muito fraco Então Deram Soro para ele Mas hoje ele está bem melhor Ele está na casa dele já Ele fez um vídeo Para eu mostrar para vocês E vou mostrar para vocês aqui agora Vê esse vídeo Como que ele está Nesse momento agora Hoje eu estou aqui De volta Para a minha casa Com a minha família E meus amigos Graças a Deus Que eu estou aqui hoje Foi dias Difíceis Sol Chuva Frio Vezes naquele lugar Onde aquela criatura me levou Vindo com seus irmãos Passei coisas Que nenhum animal Deveria passar Tinha muitas coisas Que eu não Nem está lembrando Viver no meio De insetos Cobras Bichos perigosos No meio do climato Presos Eles querendo fazer Eu comer Coisas nojentas Demais mortos Comer resto De lixo Mas eu não comi Eu fiquei ali Dias e noites Com fome Sede Sem comer nada Mais nada Nada mesmo Não é necessário Lembrar essas coisas Mas o mais importante É que ninguém Desistiu De me procurar O pinguim O gringo O el Meu pai Minha mãe Estava aqui Na minha casa Preocupado Também Ele estava aqui Dando força Meu pai Não foi ajudar A procurar Porque ele não Está bem De saúde E quando eu recebi A notícia Deu para ser Ficou pior ainda Mas ele ficou Aqui em casa Orando por mim Igual vocês Se eu acertei Cada um de vocês Fez uma oração Por mim Para que pudesse Me encontrar Com vida Mas graças a Deus Graças a Deus Mesmo Que eu já estou aqui São e salvo E lá Ele judia de mim Mas judia Um pouco de mim Mas eu não perdi Minha fé Naquele lugar Eu ficava Clamando a Deus Comigo sozinho Aqui no meio do mato Meu pensamento Não aguentava nem Falar direito Ele estava fraco Vocês acompanham Os vídeos Que me acharam Vocês me avisaram Que eu estava fraco Mas fraco mesmo Não conseguia nem Parar em pé direito Mas é o seguinte Quero mandar Um beijo Para cada um De vocês Meus inscritos Que me acompanham Que acompanham Os canais Dos meninos Integrados Pinguim Gringo O El De cada um De cada um deles Quero agradecer Muito de coração Mesmo Também quero agradecer O El E o Pinguim O Gringo Por estar ali De sol Chuva Dia e noite Largando a família De eles em casa Para estar ali Me procurando Ali Ele nunca desistiu De mim também Igual você Ele nunca desiste Mas Vai pedir a comprar Você galera Eu sei que fui Teimoso E tudo mais Mas nunca Façam isso Sem consentimento De nenhum amigo Ou algum familiar Nunca vão fazer No lugar desse E pode ser Muito perigoso Pode acontecer Coisa até pior Do que aconteceu Comigo Eu agradeço Muito a Deus Que ainda não Quis tirar minha vida Não sei o porquê Algumas coisas Queria Mas Tudo ocorreu bem Estou de volta Vou trazer Contudo novo Para vocês Aqui também No meu canal Como toda galera Mas É isso aí Vocês viram né gente Ele está na cadeira Agora lá E mudou esse vídeo aí Mas hoje Eu não estou de uniforme Eu estou com uma roupa De sair E isso que eu vou fazer Eu vou chamar o William O gringo Minha mulher A esposa do William Ela vai fazer vídeos De comédia Vídeo de short Ela está postando Essa semana Para correr Essa semana Algum short Só para o William Se animar Não ficar triste Do que aconteceu Ainda bem Que correu tudo bem Essa série Que ele desapareceu E ele está com a gente De volta Então Se prepare Que vai vir agora Investigações Da casa maldita E tem uma casa nova Que ele vai investigar E É meio suspeita Que É uma lenda Que realmente Vai estar voltando Porque eu acho Que o negócio Está assombrando lá Vocês vão ver No percorrer Essa semana aí É isso aí gente Então até o próximo vídeo Estamos juntos Não esquece De deixar seu like E também pessoal Se inscreve no canal Da rapaziada Primeiro Eu tenho um canal Segundário Que é Pinguim LDD Pesquisa lá Você vai achar Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do Ewell W-E-L-L-L Se inscreve no canal Se inscreve no canal Que faz parte Da equipe Se inscreve no canal Do gringo Tornado Ele também Faz parte da equipe Vocês conhecem ele E também O nosso amigo Está de volta William Kreber E também gente Uma forcinha Tem também É o canal da minha esposa Que é Luisa D. Souza Se inscreve lá, daqui a pouco atarecida E mais, quer saber mais sobre a minha vida Que eu posto normalmente no store Segue no Instagram lá Que é PinguimLD Né, Nuno? Vamos passear? Vamos? É, quer passear? E é isso aí, gente Então vou levar o Willy pra distrair com a cabeça E é isso aí, tamo junto, pessoal Conto com vocês aí nos próximos vídeos Acompanhando o que a gente vai estar trazendo pra vocês É nóis e fui!